Você quer que os seus filhos leiam, mas você mesmo sabe que não lê tanto assim quanto você gostaria, né? Já parou pra pensar no motivo disso? De não ter ainda desenvolvido o hábito de ler? No vídeo de hoje eu vou falar as quatro coisas que você tá fazendo errado aí na sua casa. Olá, eu sou a Bel e neste canal eu falo sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a formar pequenos leitores. Eu te ajudo a saber qual é o caminho pra ajudar os seus filhos a gostarem de ler livros. E esse vídeo aqui é especialmente pra você. Pra você que é pai, pra você que é mãe e que tem contato com as crianças e que quer que elas leiam também. Uma das coisas mais importantes é que você seja um exemplo. Que você leia pra que elas possam se espelhar nas suas atitudes. E eu sei que muitas vezes a gente tem um desejo, um sonho, assim, até uma utopia em relação à leitura, né? A gente tem muitos planos, a gente quer ler tantos livros, mas na prática é bem diferente. Nesse vídeo aqui eu vou te contar as quatro coisas que eu sei que você tá fazendo errado aí na sua casa. E eu já vou deixar claro aqui desde o início. Esse vídeo aqui é pra quem quer mudar. É pra quem quer ler mais. Pra quem quer se mexer. Se você tá confortável, se você não tá querendo mudar aí as suas atitudes, nem perde o teu tempo. Já vai pro próximo vídeo e deixa esse aqui pra quem está afim realmente de encarar as coisas. Se você tá chegando nesse vídeo agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar sabendo de tudo que é entrar novo por aqui. O primeiro motivo que te faz ler menos do que você gostaria é que você lê por obrigação. A gente sabe que ler é importante. A gente sabe que tem muito livro maravilhoso por aí. Muito livro que pode nos ajudar a alcançar caminhos diferentes, a alcançar caminhos mais altos, a nos desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente coloca a leitura na nossa vida como uma obrigação. Muitas vezes a gente compra vários livros e a gente quer dar conta deles. Tem a virada de ano, a gente põe ali no planejamento. Ai, eu vou ler um livro por semana. Isso é meio pros loucos, né? Ou um livro por mês. Ou pros mais realistas. Ah, não, esse ano eu vou ler dois, três livros por semestre. Mas, mesmo assim, a gente coloca o livro num lugar de obrigação, de uma tarefa que precisa ser cumprida. E obrigação é chato, né? Mesmo que seja você que está estabelecendo essas metas, obedecer é chato. A gente não gosta. A gente não gosta de ser obrigado a nada. E é por isso, é até por uma certa rebeldia que você não consegue cumprir as metas que você mesmo colocou. O segundo motivo é, você só lê quando sobra tempo. E alguém já viu tempo sobrando por aí na vida adulta? Tempo não sobra. Ou, quando sobra, você provavelmente já está cansado demais. E aí, uma página é suficiente pra te fazer cair no sono. Se ler não for uma prioridade na sua vida, é muito pouco provável que você consiga fazer com que isso se torne um hábito. Mas, então, aproveita que você já deu essa pausa e curte o vídeo. Deixa o seu joinha pra eu saber se você está curtindo o que está vendo por aqui. O terceiro motivo é, você só lê livros que te ensinam. Você só lê livros pra aprender coisas com eles. E o que que isso faz? Isso faz com que todos os livros tenham cara de escola. Hoje, eu trouxe vários exemplos aqui de livros desse tipo. Esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro maravilhoso. Mas, é um livro que nos ensina. É um livro feito pra gente aprender. Esse aqui, Você é Aquilo Que Ama, também é um livro maravilhoso. Mas, também é um livro de estudar. Olha como ele está abiscado. A mesma coisa com esse aqui. Os livros, eles são feitos também pra gente aprender. Mas, não todos os livros. Esses livros aqui, eles não são literatura. Eles não são arte literária. Literatura é isso aqui. É ficção. Como Orgulho e Preconceito. Que é uma história que nos pega, que nos empolga, que nos faz ir pra um outro lugar. E que não está ali pedindo pra gente aprender alguma coisa e colocar nada em prática. Quando a gente só lê livros que querem nos ensinar coisas, esses livros, eles ficam com cara de escola. E aí, pra mim, pelo menos, é bem como todo início de ano letivo. Eu sempre comecei ali nas primeiras semanas de aula extremamente empolgada. E, uau, essa disciplina é maravilhosa. Todo mundo precisa saber disso. Eu vou estudar todos os dias. Eu vou ler todas as coisas complementares que surgirem. E eu vou ser a melhor aluna do ano, porque isso é maravilhoso. E chegava na terceira semana de aula... Ah, e tem aula de novo, né? Sabe? E isso acontece com os livros também. Esses que a gente pega pra aprender. Lá no início, a gente tá super empolgado. Porque eles nos ensinam muita coisa. Eles já nos trazem muita coisa. Mas, conforme vai andando, eles viram uma obrigação. E a gente só consegue terminar se a gente realmente é muito disciplinado. E o quarto e último motivo que faz com que você não consiga ler o tanto que gostaria é que, talvez, ninguém tenha te dado o exemplo. Talvez isso não tenha sido uma coisa colocada lá na sua infância, quando você era pequenininho. Ninguém tentou colocar o hábito de ler na sua rotina. Te ensinou a guardar um espaço do teu dia pra abrir um livro e ler. Não tinha nenhum adulto ali na sua volta que pegava um livro e lia também. Ok, é justo, porque, de fato, o exemplo nos ensina muito. Mas, agora, você é um adulto. E, agora, você tem o papel de quebrar esse ciclo. E de ser, sim, o exemplo que o seu filho, que a sua criança, precisa ter. Eu sei que ler, talvez, não seja tão fácil assim pra você. Que, talvez, isso exija um grande esforço. Mas, é muito importante que você se esforce, porque você é o maior exemplo do seu filho. E eu estou aqui pra te ajudar. E eu quero te fazer um convite. Eu tenho um clube de leitura, um espaço, onde vários adultos estão juntos lendo obras de literatura infantil. Que são livros gostosos, histórias que nos prendem. E que são bem leves, bem fáceis da gente conseguir acompanhar. A gente lê, geralmente, um livro por mês. E é super tranquilo. E, no grupo, a gente vai trocando ideias. O que é ótimo pra gente estar junto, né? E um ir animando o outro. Já tenho vários relatos lá de mães que começaram a ler esses livros, pensando em, no futuro, ler para os seus filhos. Mas que, com isso, voltaram a estabelecer o hábito de ler nas suas próprias vidas. E, agora, já estão aí, pegando vários outros livros. Vem ler com a gente. Vem fazer parte do clube também. As informações estão lá embaixo, na descrição desse vídeo. E, por hoje, é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Ah, se você quiser ver os livros que a gente já leu lá no clube, fica ligado na playlist que vai começar aqui. Fui! Fui!